Salve torcida jovem da Chapecoense, e aí firmão, toda rapa na paz Esse som fica pra vocês que faz a arena tremer, pra cima deles verdão Sai da frente, sai da frente, que a jovem vem chegando Corra, se esconda que a chapa tá esquentando Quando junta os pelotão, é só louco no exército Vem tentar as cortes que o azar é certo DJ pro mundo, pra todos os M's caros Vai com o oito verdadeiro, vai parar no recrutário Eles viram atrás, viram a casaca, já mudaram a cor do terno, do verde pro azul Vai tomar no cu, pediram pra acionar, aí vai o regato Roubaram nossa faixa, então enfia no rabo Mandemos fazer outra, andamos o banho pra otário Aí chamaram os manézinhos pra fazer um rap Falando mal dos camaradas, seu Eduardo te pega Não sobra nada, rapzinho, pai e eu da MC De borracha, meter a mão na base do facção Que é rap revolução, aí vacilão Presta atenção, corremos junto com a massa Que é pra levantar a taça Não voltamos pra casa, com a medalha de prata Que a união faz a força e nossa unha mistraçalha No carro ou na quadra, explode os palante Triga as vidraça, dá um grau no volume É tipo tiro de doze, um pipoco de nove Só sangue bom, é que cola com a jovem Sai da frente, sai da frente Que a jovem vem chegando Corra, se esconda que a chapa tá esquentando Voando juntos pelotão, é só louco no exército Vem tentar a sorte que o azar é certo Sai da frente, sai da frente Que a jovem vem chegando Corra, se esconda que a chapa tá esquentando Voando juntos pelotão, é só louco no exército Vem tentar a sorte que o azar é certo Vem tentar a sorte que o azar é certo Se você ficar moscando a tua vida, vira inferno Chega junto aí, irmão Na humildade e na responsa Safado, pilantra, virou mato Na banda, deixa eles na rival Porque a ideia aqui é outra, é TJ Rapá, chegamos pra ficar Revolucionável, na chapa e detonar E é nóis representar Com dez louco começou E o exército cresceu Pra quem desacreditou, se quebrou Se fudeu, aqui é louco, não é lock Pumba de luz, quatro cantos E na arena, nós explode Não queremos treta E nem baixamos a cabeça Falador, passa mal Gela quando a chapa esquenta É até engraçado Tudo da mesma torcida se matando pelos bairros Quanta raiva, quanta marra E mulher que anda ligado Pega essa disposição, vai atrasar outro lado Não tamo nem preocupado Aqui tem uma causa, é compromisso Atitude, disciplina Aqui não falta como tem que ser Toda torcida organizada como tem que ser Em todas as quebradas Chapeco, ensinato, feroz Bicho do mato Quando vem do litoral Aqui nós faz um estrago Pode vir, cuzão Vem, sem preocupação Nós manda você de volta Dentro do caixão Não queremos guerra E nem puxar o arsenal Pra não deixar a mulher vir Pai nem filho no hospital Sai da frente, sai da frente Que a jovem vem chegando Pula, se esconda Que a chapa tá esquentando Quando juntos, pelotão É só louco no exército Vem tentar a sorte Que o azar é certo Sai da frente, sai da frente Que a jovem vem chegando Pula, se esconda Que a chapa tá esquentando Quando juntos, pelotão É só louco no exército Vem tentar a sorte Que o azar é certo Um torcedor que não teve a identidade divulgada Foi valiado um braço Então os dois levaram pedradas na cabeça Eles foram levados para o hospital Durante o jogo Foi realizada uma audiência Na Arena Contar Como penalidade Os envolvidos foram enquadrados No artigo 41 do Estatuto do Torcedor Eles vão ficar três meses Sem frequentarem os estádios Os dias bons O Cáps O Cáps O Cáps Os colores Ajá 折rem Call O que é isso? O que é isso?